Você já ouviu falar sobre análise comportamental? Ou sabe, Petri serve? Ou alguém disse para você, ah, você é perfil dominância ou perfil influência? Olá, aqui é Cris Santos do Foco Interior e hoje falaremos sobre análise comportamental. Análise comportamental é uma ferramenta muito utilizada em processos de coaching, em mentoring, utilizada também pelos departamentos de recursos humanos para fazer recrutamento e seleção, para escolher o profissional mais adequado a um determinado cargo, para motivar equipes, ou seja, uma infinidade de processos. Existem duas metodologias mais aplicadas ultimamente. Uma é o MBTI, que foi criada por Carl Gustav Jung e a outra é a ferramenta DISC, que foi criada por William Marston, onde trabalhou as quatro emoções básicas, raiva, tristeza, medo, alegria. Então nós temos o primeiro perfil, dominância, que é focado em atividades, são aquelas pessoas que adoram correr risco, são pessoas muito ágeis e tomada de decisão, resolver problemas. Temos o perfil influência, que é aquele perfil focado em pessoas, em comunicação, em atividade, também focado em resolver problemas, mas aqui o foco é pessoas. Temos o perfil estabilidade, que é focado em harmonia, são aquelas pessoas que adoram trabalhar em equipe e buscam sempre a perfeição nas suas atividades, nas suas tarefas. E temos o perfil cauteloso, que são aquelas pessoas muito lógicas, muito precisas, que buscam sempre a perfeição naquilo que fazem, também muito focadas em fatos. Esses perfis são excelentes, porque quando nós descobrimos qual é o nosso, e também começamos a entender o das outras pessoas, a nossa comunicação fica muito mais adequada. Se você se interessou por esse assunto, entre no site do Foco Interior e mande o seu interesse, mande um e-mail, nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Se curtiu, compartilhe e deixe o seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo!